Fala galera, aqui é o Wagner Vinícius. Aqui é o Wesley. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje você vai acompanhar um dia nosso, um dia com Wagner Vinícius e Wesley. É isso aí, hoje dia internacional da mulher, fica aqui o nosso parabéns a todas as mulheres e sigam com a gente aí pra ver como funciona tudo, né? Abração a todas as mulheres e hoje aqui moçada, vocês vão acompanhar a gente tirando foto, fazendo vídeo e durante o dia tem muitas coisas que você vai acompanhar. A gente tá no interior, aqui da nossa cidade. Câmera, dá o zoom e mostra aí pra galera como é que a gente tá aqui. Que vocês veem uma coisa na câmera, no vídeo que a gente faz, nas fotos, mas a realidade é outra. Vem aí, ó. Simbora, acompanha o nosso dia aí. É em Palmeira, no Paraná, né Wesley? É isso aí, meu clube, Estação Gaúcho. Nem sei se é. Embala, Gaúcho. Vai, Eduardo. É isso aí, acompanha o nosso. É... Ó, deixa eu gravar dando essa bicicleta aí. Dá pra mim fazer um vídeo dando essa bicicleta aí. Dá. Dá, vai, dá. Segura que vinheta. Tem que filmar. Pô, eu vou pegar a moto. Ó, dá onde tem a moto. Daí nós fazemos uma corrida aí, cara. Até coincide mula Dói bem menos do que esse amor Que você colocou veneno Até coincide mula Dói bem menos do que esse amor Que você colocou veneno Até coincide mula Dói bem menos do que esse amor Que você colocou veneno Até coincide mula Dói bem menos do que esse amor Que você colocou veneno Moçada, é o seguinte A gente tá gravando aqui Fazendo vídeo, foto E acabou passando aqui o Walter E ele conheceu a gente lá na TV, né, Walter? Sim Pai de vocês trabalhava Ou trabalha com coleta de lixo Vendeu tudo pra investir na carreira de vocês Me conta essa história direito Nascido, criado, reconhecido Todos os amigos, né? É Gente boa, tenho certeza absoluta, né? Tinha na TV aparecia, assistimos Te amo, mas não quero Nem te ouvir E nem te olhar Nossa, Senhor! Muita recordação Todos os povos humildes Gente boa Gente da roça Gente nossa Estamos juntos Obrigado, viu, bá? Obrigado, Igor Deus abençoe você Tô no centro E compramos vocês aqui um dia Amém Lendemos o trabalho E apresentamos o trabalho Amém Reconhecido por Deus unicamente A graça do Pai é de potência É Todos nós somos vida boa gente Todos os dias somos pertinentes O tipo do Pai é de nós de novo É Ele tá pelo Pai é de nós É isso aí, mano Tudo é bom Então, Hilton, abraço Galera, é o seguinte Nossa câmera veio com uma moto aqui E o Wesley nunca andou de moto Então ele vai dar uma volta aqui, ó Ele vai em linha reta Ele nunca andou Então vamos acompanhar aí Sim, bora Essa eu quero ver também Ah, não vai, skill Cura Segura Não usa o freio da mão Usa o freio do pé Só apertar aqui, ó Se apertar as capotas É igual o carro Tá tirando devagarzinho Tá tirando devagarzinho a embreagem Oi, usa o freio do pé, tá bom? Acho que o pobre não foi, ó Não foi a embreagem que eu tô vendo Você tem que acelerar, né? Matiu devagarzinho, brasil E usa o freio do pé Devagarzinho Devagarzinho, caralho Nossa senhora Alô, paradasão Alô, Brasil Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre E encarar você de novo Te amo Mas vivo a fugir desse amor Falou, galera Acabamos agora de gravar aqui Agora nós vamos pra Prudentópolis gravar Uma entrevista com o nosso amigo Hélio Corrú Vem lá Até coincide, mula Dói bem menos Do que esse amor Que você colocou veneno Às vezes amando A gente deixa de amar Eu quero agradecer A você pelo espaço A todo o pessoal que acompanha aqui O intervalo da notícia Um grande abraço Fica aqui No incentivo a todos vocês Corra atrás E desista E vão pra cima E fica aqui, moçada Pra você acompanhar a gente Segue lá no Facebook Wagner Vinícius e Wesley Oficial Também no Instagram Wagner Vinícius e Wesley Oficial No YouTube também É só procurá-la Colocou Wagner Vinícius e Wesley Já vai aparecer nós lá, beleza? Segue a gente Nas redes sociais Que sempre vem novidade Tem muita coisa boa Que vem por aí E também fica aqui O contato Pra você Mandar o WhatsApp Ligar É no 042-991-63-09-35 Fala com nós aí Pra levar o nosso show Pra sua cidade Pro seu evento É só entrar em contato Nesse número Vai conversar com o pessoal E falo com o pessoal Também do escritório Lá do Marco Brasil Pra levar a gente aí Mais artistas lá no escritório Também Obrigado aí Vídeos e as fotos E na parte da tarde A gente gravou a matéria Com o Hélio Kovut Abração pro Hélio E a gente já tá em casa Agora já é noite Ele tá aqui cansado Mas mais um dia Concluído com sucesso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É isso aí Curta, compartilha Se inscreva no nosso canal Tamo junto Tamo junto E a entrevista vem aí No site Intervalo da Notícia Beleza moçada Aquele abraço E vem mais vídeos aí Deixa o like Manda aí pra nós Se vocês querem ver mais vídeos assim Mostrando o nosso dia a dia Hoje o nosso dia foi assim E graças a Deus Agora a gente já tá em casa Já mais ou menos 9 horas da noite Aquele abraço Tamo junto